De que forma tecnologia, ciência e inovação contribuem ou auxiliam o trabalho da Força Natal? Vamos lá, vou falar alguns argumentos aqui, eu quero saber se isso está na sua ponta da língua. Igidez física da população, poder dissuasivo da força, aperfeiçoamento de treinamento ou de treino militar, segurança ambiental e climatologia. E hoje nós vamos trabalhar cada um desses argumentos separadamente, mas eu quero saber se você compreendeu de fato esse tema. Vamos falar sobre a abordagem mais adequada. Primeira questão a ser pontuada aqui é a respeito de ciência, tecnologia e inovação, não necessariamente nessa ordem. Tecnologia, ciência e inovação. Por que é importante falar sobre essa tríade? Porque a marinha faz uma abordagem em seus projetos, inclusive existe um setor interno, uma espécie de programa e projeto, um setor interno, que se ocupa de tecnologia, ciência e inovação dentro da própria marinha do Brasil, tá? Nesse tema aqui especificamente, a tua tese é muito fácil e é tranquila. Se eu tenho um tema de redação que se desenvolve a partir de uma pergunta, naturalmente a minha tese é uma resposta a essa pergunta. Então você vai responder da seguinte forma. A pergunta é, de que forma tecnologia, ciência e inovação auxiliam o trabalho da força naval? Eu vou dizer que tecnologia, ciência e inovação são imprescindíveis, por exemplo, para o trabalho da força naval. Argumento 1 e argumento 2, na verdade, devem complementar ou exemplificar tecnologias, inovações e ciências que contribuam e que auxiliem esse tipo de trabalho, né? A gente chama esse tipo de tese de tese modal. Você vai demonstrar de que modo determinadas tecnologias se mostram pertinentes para o trabalho da força. E eu vou dizer, eu escolhi quatro argumentos, na verdade, aqui. Primeiro, a rigidez física da população. Eu digo que ciência, inovação e tecnologia auxiliam o trabalho da força por meio de projetos que garantem, que asseguram a rigidez física da população, o poder dissuasivo da força, ou que promovem melhor adestramento militar, a gente fala de treinamento, ou que asseguram o meio ambiente, a rigidez, a saúde do meio ambiente e pesquisas climatológicas. São quatro argumentos aqui e eu vou trabalhar agora cada um deles. Se eu falar de rigidez física da população, olha, vem aqui comigo. Eu sei que você está pensando agora, eu acho, eu sei não, eu acho, que você está pensando agora, por exemplo, na produção de máscaras de Covid. Lembra disso? Do engajamento da Marinha nessa produção de máscaras e é muito pertinente nesse tema aqui. É um repertório sociocultural recente. A propósito, ainda que você citasse um repertório sociocultural que é antigo, mas se ele é adequado, se ele é pertinente dentro do tema, beleza, ok. Mas a primeira informação em termos de repertório que vem à minha mente é essa produção de máscaras de Covid, né? E outro tipo de tecnologia também, que foi desenvolvido pela própria força, por uma questão de necessidade da população, é a proteção de motores de barco. Eu não sei se você sabe, mas a Marinha tem um trabalho, assim, muito bonito e muito brilhante e muito empático com as populações que são ribeirinhas, né? Porque durante muitos anos, essas populações, as mulheres, por exemplo, o gênero feminino, no princípio, foi vitimada por escalpelamento. Os cabelos muito longos, durante a navegação, né? São embarcações minúsculas, às vezes canoas, né? Que são motorizáveis, né? A própria Marinha do Brasil começou a produzir proteção para esses motores, para evitar justamente acidentes, como escalpelamento, porque as populações ribeirinhas, durante anos, foram vitimadas por esse tipo de fatalidade. Então, se a gente fala de rigidez física da população, você pode pensar em Yanomami também, né? Na população indígena e Yanomami, a gente sabe do trabalho das Forças Armadas nesse sentido e que foi muito importante em parceria com o governo federal para socorrer essa população que se encontra atualmente em grande vulnerabilidade social. Na verdade, o que você não pode deixar de fazer nesse tema é atrelar todos esses argumentos e repertório sociocultural ao uso de tecnologia, ciência e inovação, que é um departamento interno da Marinha. Confere, me lembrei da palavra, queria me lembrar, não é um progeno, é um departamento interno da Marinha que se ocupa desse tipo de ofício aqui. Então, é importantíssimo que você fale, por exemplo, da rigidez física da população, como a Marinha se preocupa com isso e como a tecnologia está atrelada, por exemplo, a esse tipo de preocupação, ao trabalho desempenhado pela Força. Vamos falar sobre o que, para mim, é a opinião pessoal, tá? É o mais clichê de todos os argumentos que a gente escolheu aqui. E não é que é clichê porque todo mundo vai usar, entende? É clichê porque isso aqui, para mim, cabe em praticamente todos os temas de redação que são específicos na Marinha do Brasil. Mas a gente poderia falar que ciência, inovação e tecnologia auxiliam na garantia ou na promoção de poder dissuasivo da Força. Moleza falar sobre isso. Por quê? Programa Clássica Mandaré, que é o Objetivo da Renovação das Próteis. Pro Sub, programa de submarino, nem se fala, né? Principalmente se a gente fala no submarino de propulsão nuclear, que é pioneiro nesse sentido no mundo inteiro. E se a gente fala do próprio corpo de engenheiros da Marinha, não sei se vocês pensaram nisso, mas mencionar, fazer menção a um determinado corpo, um determinado departamento, grupamento interno que seja específico e se ocupe de funções atreladas ao tema aqui, em questão, já é interessante demais e funciona como repertório sociocultural. A gente sabe, por exemplo, que o corpo de engenheiros da Marinha se ocupa também com pesquisas e ciência em relação à inovação armamentista. E quando a gente fala de inovação armamentista, a gente fala a nível de pesquisa também. Gente, não necessariamente a gente precisa mencionar algo que esteja implementado, como o Pro Sub, por exemplo. Mas a gente pode mencionar um tipo de programa, um tipo de projeto que esteja em fase de desenvolvimento. E a gente pode falar também da Marinha do Brasil não sendo omissa, não sendo negligente, em relação às novas tecnologias, por exemplo, que se apresentam para as forças armadas ou forças de segurança. E o próximo argumento que eu trouxe para vocês seria o aperfeiçoamento de treinos militares ou de táticas militares. E se a gente fala desse tipo de aperfeiçoamento, eu não quero que você pense necessariamente no aperfeiçoamento do combatente. Entenda isso. Que tecnologia, ciência e inovação podem conferir a esse combatente maior poder de fogo, poder de monitoramento. E falando em poder de monitoramento, eu anotei aqui no repertório sociocultural, veículo de superfície não tripulado. Na FAB tem outro nome, na verdade. Veículo aéreo não tripulado. É VANT na FAB. Aqui na Marinha eles chamam de VSNT. É utilizada essa sigla. Que significa veículo de superfície não tripulado. Então, não tripulado. São, na verdade, embarcações. Que são autônomas, né? Por controle remoto. Então, hoje, ciência, inovação e tecnologia contribuem significativamente para o aperfeiçoamento do próprio militar em sua função. Se ele tem uma função, por exemplo, de monitoramento, a gente pode dizer que esse tipo de aparato tecnológico facilita e contribui significativamente. Ou otimiza o melhor verbo. Pronto. Otimiza o trabalho desse combatente. Por fim, essa tríade, né? Que faz parte do nosso tema de redação, promove também e auxilia a Marinha na segurança, na promoção de segurança ambiental e pesquisas climatológicas. Eu trouxe isso aqui tudo junto num argumento só. Mas, veja, você poderia até desmembrar. Falar sobre promoção de segurança ambiental e contribuição no que tange a pesquisas climatológicas. Por exemplo. Não sei por que eu coloquei tudo junto aqui. Na verdade, se a gente fala de segurança ambiental, o que eu pensei num primeiro momento é em relação à própria Amazônia Azul, né? E eu não tô falando do local, não tô falando do espaço físico Amazônia Azul, áreas jurisdicionais. Eu tô falando do próprio programa Amazônia Azul, que tem por objetivo justamente monitorar, controlar, defender, dissuadir ameaças, por exemplo, aí sim, desse território e dessas águas jurisdicionais. Aí você fala assim, mas como que eu traria a Amazônia Azul? Não é pra falar sobre tecnologia? Um programa dessa magnitude contra com várias outras subcategorias de projetos que certamente, a título de monitoramento e fiscalização, a gente pode falar, por exemplo, do uso de satélites. Porque isso facilita consideravelmente esse trabalho de monitoramento e não necessariamente um monitoramento pra dissuadir ameaças externas, mas para o próprio controle ambiental, evitando pesca ilegal, extração de determinados recursos aí sim, por parte de países estrangeiros, porque nossas riquezas estão no mar, né? A gente fala de petróleo, a gente fala de gás natural, a gente fala de pré-sal, a gente fala do próprio pescado, a gente fala do ecossistema. Então, não necessariamente atrele essa questão da tecnologia e a Amazônia Azul apenas para dissuadir ameaças internas, externas. Às vezes, a própria ameaça interna, quando não há um cuidado efetivo com o meio ambiente, já é suficiente pra que esse programa, a Amazônia Azul, entre em prática com todos os seus aparatos de monitoramento, o uso de satélites, por exemplo, e dos veículos de superfície não tripulados, eu já ia falar VANTE, não é? É V, S, N, T. Entrem em cena aí e auxiliem tecnologicamente o trabalho da força. Se eu falo de pesquisas climatológicas, aí esse é super dentro do tema e você nem necessariamente precisaria fazer um link com o tema especificamente, sobre inovação e ciência, porque a gente sabe que a estação PRO-ANTAR, agora eu falo de climatologia, a gente sabe que a estação PRO-ANTAR, ela é estratégica, é uma medida geopolítica pra que o Brasil participe dessas, das decisões que são tomadas sobre a respeito desse continente gelado, mas é óbvio que esse tipo de estação não está lá como figurante, mas é protagonista de pesquisas climatológicas muito, muito importantes para o Brasil. E é uma estação, gente, que é altamente tecnológica, entende? No processamento da água, na separação de lixo, não fica lixo lá no continente, a propósito, né? Mas no reaproveitamento da água, por exemplo, e os aparatos tecnológicos que são usados a título de pesquisa científica, pesquisa climatológica, e que reverberam, por exemplo, às vezes em previsões do tempo aqui no Brasil, em virtude da nossa localização em relação a esse continente. Então, pessoal, acho esse tema relativamente fácil. O que você não pode esquecer e você pode observar, falamos sobre rigidez física da população, falamos sobre poder dissuasivo, aperfeiçoamento dos militares em termos de adestramento, falamos de segurança ambiental e falamos de climatologia. O que você não pode deixar de fazer é mencionar ou inovação, ou ciência, ou tecnologia. São basicamente sinônimos dentro desse tema e dentro do trabalho da Marinha. se você passa um parágrafo de desenvolvimento inteiro dizendo que a Marinha, por exemplo, ajudou a população em tempos de Covid e que produziu máscaras, por exemplo, e não atrela a isso, a tecnologia que ela dispõe, a pesquisas que ela, ela mesma produziu e colocou em prática, implementando, por exemplo, esse projeto de distribuição de máscara para os grandes hospitais do Brasil. Se você não atrela a isso, a tecnologia, aí você fala só sobre metade do tema. Força naval, por exemplo, trabalhando em benefício da população ou trabalhando, pura e simplesmente, mas você não falou sobre tecnologia, ciência e inovação. Não esqueça de linkar essa tríade ao seu tema. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Um beijo e até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho